Abri essa bagagem aí. O comandante, o comandante, tipo, passa aí. Ele está perguntando se você puder abrir esse bagagem aqui. Eu não sei, eu não sei. Ele abri para ele. Não, para ele. Mas é pessoal, ele disse... Essa aqui é sua. Você abre. Não, não, não. Não, não, não. Vou começar por essa não. Abre essa aqui. Estou mandando. Não, é minha. Homem. O número é pronto, é o número. Aqui, ó. Pode abrir. Não tem segredo, não tem segredo. Abra. 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 Você está falando com o artista. Você vê isso? Ele disse que não vão ter. Ele... Ele... Não sabe. Não, não sabe. Não, é isso que eu quero saber. Ele não sabe de nada. Não, é isso que eu quero saber. É um teste. É um teste. É um teste que a gente faz. Essa é um teste para cocaína. Blue? Yeah. Positivo. Blue, é positivo. Para cocaína. Para cocaína. Ok. Para azul é cocaína. Para azul. Mas pode ir ligar o aeronáutico, né? E vai decolar. Então, ele disse que a gente tem que desligar o aeronáutico. Capitão, ninguém está indo agora. Agora, ele disse que o aeronáutico está no aeronáutico. São quantos bagagens? São quantos bagagens desse jeito aí? Quanto, Capitão? Quanto? Eu não sei. 20, 25, algo assim. 25. 25 bagagens? Por aí. Ele sabe quantos quilos? Você sabe quantos quilos? Eu não sei. Não sei. 20 pounds, talvez? Tem uns 25 pounds, não? Um... 300 ou 400. 300 pounds. 300 pounds dá uns...